DDD 3399, 111, 1443, enche! Boa tarde, Nico! Estou aqui ligadinho no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Nico, oi! O mundo não acabou. O que acabou, infelizmente, foi o amor entre as pessoas. Tudo de bom pra você e toda a equipe. O mundo não acabou. Estamos aqui, graças a Deus, firme e forte. Mas o amor de muitos esfriaria. Esfriaria, né? O amor de muitos esfriaria. Maria, diz a Bíblia. E olha lá, como é que tá? Que cara feia. Pra que você tirou essa foto nessa hora, Maria Pereira? Tira outra foto em nome de Jesus. Vai, minha filha, agora, vai. Aí. Boa tarde, Nico! Sou Maria do Sítio Boa Vista, zona rural de Tambacuri. Passei pertinho agora, né? Rodovia, né? Tambacuri. Sou sua fã. Estou com você todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Não me abandone. Maria, um beijo pra você. Ô, Maria, tira outra foto. Melhor do apresentador. Faz isso comigo, não. Que trem feio que eu fiquei ali bebendo. Tira isso daí, ó, logo, rapaz. Aí, ó, que foto linda. Olha lá. Que homem. Que criança. Que nós. Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar um alô para meu filho Pietro, de sete anos, de Teoflotone. Ele gosta muito do seu programa. Abraço pra todos do Balan Geral. Vanusa Azevedo. Um beijo para o Pietro, de sete aninhos. Tchau, tchau, querido. Não me canso de declarar meu amor por Teoflotone. Estava aí mais cedo aí. Tomei um cafezinho hoje em tchau, tchau. Aí, tem um bolo ali. Noventa e quatro anos? Olha. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sandra do Pontal. Oi, Sandra. Pontal é a área nossa, hein? Boqueque Junho de vez em quando. Tá lá no domingo à tarde lá. Com os queridos. Estamos ligadas no melhor jornal da hora do almoço. Nico! Oi! Mande um abraço pra minha vovó Maria de Jesus no Turmalina. Ela adora seu jornalismo. Vovó Maria de Jesus no Turmalina. É, vovó. Nós abrimos aqui o Balan Geral contando a notícia ruim do Turmalina hoje, né? Crime bárbaro aí. É, passe pro Turmalina, vovó. Vamos juntos. Sandra, um beijo pro seu. Um beijo pra todos no Pontal. Que isso? São modelos? Que povo bonito, gente. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nico. Sou Aline. Moro em GV há cinco anos. Mande um abraço pra Almenar, a minha terra natal. Amo o seu programa. Na foto está eu e meu esposo, Matheus. Vocês são lindos, hein? Que povo bonito, gente. Já pensou, bebendo, se você fosse bonito que nem esse moço aí? Não, a foto sua que apareceu aqui, dá tempo ainda. Eu tô com o horário bom. Dá tempo de mostrar novamente aí. É, não me desafia, não. Aline, um beijo pra vocês. Um beijo pro esposo. Como é que é o Matheus e pra todos de Almenara? Beata. Até que eu saltamento.